E hoje eu quero falar sobre algo poderoso que a gente precisa levar em consideração antes de começar qualquer nova estação na nossa história Eu quero falar sobre três coisas que Jesus nunca disse Come on Três coisas que Jesus nunca disse Pastor, por que é importante saber também o que Jesus nunca disse? Porque você pode estar aguardando o cumprimento de algo como se Deus tivesse falado, mas Deus nunca falou Tão importante quanto saber o que Jesus disse é saber o que Ele nunca disse O que Ele nunca diria, o que Ele não me pediu para esperar Tem gente esperando com uma grande expectativa, o cumprimento de palavras que Deus nunca liberou Irmão, quantas pessoas já vieram falar comigo Pastor, eu estou frustrado porque Deus me prometeu isso E eu falo, teologicamente isso não faz sentido Algum profeta falou com você algo que Deus jamais falaria E você está frustrado com Deus, porque você está esperando algo que Deus não falou para você É por isso que a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento Quando eu conheço o caráter de Deus, eu sei o que eu posso esperar de Deus E eu sei o que não é de Deus Quantas vezes, irmão, a gente está esperando que Deus abençoe algo que nos rouba dEle Deus abençoa esse projeto, Ele fala, não posso Por quê? Porque Ele vai me roubar de você Ele vai me tirar de você Deus, eu te prometo que o meu coração não vai se perder se isso acontecer Aí o Deus que passeia na eternidade, filha Fala, filho, você está falando com a sua mentalidade de hoje Eu já vi o futuro E eu sei que isso vai roubar você de mim Quantas pessoas receberam bênçãos que se tornaram um ladrão de alegria Quantas pessoas prosperaram e se perderam Quantas pessoas avançaram e desistiram da sua jornada de fé Pastor, você está dizendo que prosperar é um problema? É claro que não Eu estou dizendo que cada um de nós tem um tendão de Aquiles Cada um de nós tem um ponto sensível Então, eu preciso entender que a vontade de Deus é melhor que a minha Que os caminhos de Deus são mais altos que os meus E que Ele já conhece o meu futuro E Ele sabe o que é melhor para mim O que Ele me poupa hoje não é uma punição É zelo Tem portas que Deus não me deixou entrar E não foi para me punir Foi por zelo André, se você entrar nessa porta vai parecer bom aos seus olhos Tem caminhos que são bons aos olhos dos homens Mas não são bons aos meus Faz sentido? Portas fechadas Eu tenho liberado isso e tem sido a nossa palavra de janeiro Portas fechadas também são milagres Fala para quem está do seu lado, irmão Portas fechadas também são milagres Portas fechadas também são milagres A gente sem perceber criou uma fé que ela Ela é quase que polarizada Tudo que se abre, tudo que eu recebo é bom e é de Deus E tudo que se fecha ou que eu perco é mal e não é de Deus Mas não é tão simples assim Tem portas que Deus fechou para livrar você Tem alianças que Deus desfez para abençoar você Tem caminhos que Deus alterou para ativar você Para gerar em você estruturas para receber a porção que Ele quer derramar, irmão Você precisa de caráter para sustentar um som que Deus vai te dar Você precisa de caráter Eu sei, eu tenho plena convicção Que tem muitas coisas que Deus já me prometeu Que Ele tem nutrido no meu coração há anos Mas o meu caráter ainda não está forjado para essa porção Para esse nível de derramar de Deus Então Ele me coloca ou permite que eu entre em situações e estações Que o meu coração é provado, testado O meu caráter é forjado Para que quando a dupla honra de Deus vier Ele não me perca Tem uma passagem do jovem rico Que a Bíblia diz que chega um homem Se aproxima de Jesus E Jesus fala para ele Olha, você é alguém que cumpre todos os princípios Você cumpre a lei Irmão, Jesus disse que aquele homem era bom Só fez um pedido para ele Falou, se você quer me seguir Se você quer ter acesso ao meu reino Vende tudo o que você tem E me segue O problema de Jesus nunca foi com a riqueza O problema, pega essa chave O problema daquele homem Era a riqueza Então o que Jesus está falando com ele Em outras palavras é Como eu sei, filho Que isso vai te roubar de mim amanhã Abre mão disso hoje Eu não quero que você caminhe E seja um dos apóstolos Daqui a dez anos Entre na história Que você abriu mão de mim Porque a riqueza te chamou de volta Para um lugar que um dia eu te tirei Então antes disso ser Tentador para você no futuro Abre mão disso no presente Irmão, olha para mim Tem muitas coisas Que Deus está nos convidando A abrir mão hoje Para não roubar ele da gente amanhã Abre mão hoje Abre mão hoje Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Tchau, tchau.